Olha só, lançado em setembro de 2011 e presente há dois anos em Três Lagoas, o projeto Dar a Luz, realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, garante à mulher, a gestante, o direito de entregar o bebê para adoção. A possibilidade é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e, portanto, não há nenhum crime na entrega voluntária. Já deixa essas mulheres, o sentido de essas gestantes deixar os bebês em portas de residência ou em terrenos baldios, aí sim é crime de abandono de incapaz. Para entender melhor esse assunto, acompanhe a reportagem que eu preparei. Neste mês de agosto, maternidade, gestação e amamentação são assuntos que estão bastante em voga, principalmente por conta da campanha O Agosto Dourado, que fomenta a importância da amamentação com leite materno aos bebês. Só que você já parou para pensar que a gestação, a maternidade, tem que ser, num primeiro momento, desejada pela própria mãe, pela própria mulher? A gestação, quando ela não é desejada, quando ela não é sonhada por essa mulher, permite a futura mãe fazer o que é chamado de entrega voluntária do seu bebê. Um assunto pouco discutido, mas que é previsto, principalmente, na lei da adoção em nossa Constituição. Muito se fala sobre o contrário. Mulheres que querem ser mães e, por isso, adotam crianças que estão nas filas de adoções. Mas, o contrário, mulheres que não querem ser mães dos filhos que carregam no seu ventre, também podem fazer a conhecida entrega voluntária. Muitos translagoenses, no entanto, não conhecem esse trabalho, não conhecem essa parte da nossa legislação. Por isso, hoje, nós vamos desmistificar e explicar, portanto, o que significa a entrega voluntária de um bebê quando ele não é desejado pela mãe. Nas ruas, fomos em busca de conhecer a opinião da população. Dona Dery, é o seguinte, a senhora sabe que é possível uma família que queira adotar uma criança e ir lá entrar na fila de adoção para adotar essa criança, certo? Certo. O contrário, essa mãe que tem o bebê na barriga, mas não quer ser a mãe, ela quer entregar o bebê. Isso a senhora conhece? Não. Isso é possível? Ah, eu não sei. Ter um filho e entregar esse bebê é uma atitude legal ou ilegal? Eu acho ilegal, né? Legal. Se eu disser para a senhora que é legal. É? A nossa Constituição permite. É? É melhor dar do que abandonar. Igual muitas mães fazem, né? É legal. Eu apoio. Porque matar, não. Jamais. Ela tem que entregar para a adoção. Melhor. Não, a gente não pode, né, continuar com essa cultura de morte, de matar, de morrer. A gente tem que procurar a paz. E a criança não pediu para vir, não pediu. Mas ela deve, sim, encaminhar a outras famílias que têm desejo de ter um filho, né? De ter um bebê. É uma atitude bem legal essa. E a resposta é sim. A entrega voluntária, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não constitui crime. E quem entrega o filho para a adoção não é de nenhuma forma responsabilizado pelo poder judiciário. A Elisângela Faciroli do Nascimento é assistente social judiciária e responsável pelo projeto Dar à Luz no Fórum da Comarca de Três Lagoas. E ela explica que a ação nasceu diante da necessidade de regulamentar a prática da entrega voluntária. As gestantes procuravam o fórum e gostariam de entregar os filhos legalmente para a adoção. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul instituiu o projeto Dar à Luz, que é para acolher essas gestantes, essas mães que desejam entregar legalmente os filhos para a adoção. O projeto Dar à Luz de Três Lagoas visa oferecer o acolhimento, apoio e orientação às gestantes que desejam entregar seus filhos em adoção de uma maneira responsável, combatendo o abandono e o infanticídio. Para evitar o que a gente observa nas redes sociais, na televisão, de encontrar crianças jogadas em caçambas de lixo, dentro de sacolas de lixo, dentro de rio. Então, esse projeto tem esse objetivo de oferecer acompanhamento social e psicológico para essas mães que externam esse desejo, que é amparado pela nossa legislação. Desde 2017, nós temos a lei da adoção que ampara legalmente essas mães que querem entregar o filho legalmente. A assistência social pontua que o acompanhamento começa assim que a gestante manifesta a falta de interesse em criar a criança. E isso se prolonga até depois do parto. Logo em seguida que ela dá a luz, a gente continua acompanhando, porque ela pode se arrepender em qualquer momento nesse processo de acompanhamento. Depois que o filho nasce, ela vai passar por uma audiência com o juiz, onde ela vai reafirmar esse desejo ou não. E depois da audiência, ela tem dez dias ainda para se arrepender da entrega. Em Três Lagoas, o projeto funciona desde 2020. Desde então, oito mulheres foram atendidas. O número poderia ser maior se não fosse a pandemia, que suspendeu os atendimentos por aqui. Na capital do estado, Campo Grande, foram atendidas 27 mulheres no ano passado. Onze delas entregaram os filhos e as outras dezesseis preferiram criá-los após receberem apoio. É um processo totalmente sigiloso. A mulher tem esse direito. Ninguém da família vai ser procurado. Somente o judiciário que vai ter acesso a esse desejo dela.